O ano de 2013 foi marcado pelo leilão do Campo de Libra para a exploração do petróleo na camada pré-sal. Usando o modelo de partilha, o Brasil fica com 85% do petróleo retirado do fundo do mar e pode transformar essa riqueza em educação, saúde, desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro. O Campo de Libra deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos. Parte deles vai ser destinado para saúde e educação. O Campo de Libra é a maior área com reservas de petróleo e gás já oferecida num leilão em todo o mundo. Ao todo, 11 empresas participaram da licitação organizada pela Agência Nacional do Petróleo. A ANP anunciou o resultado. O vencedor foi o consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas. A oferta do leilão garante à União 41,65% do lucro do óleo retirado da área. O Campo de Libra é o primeiro sob o regime de partilha. O modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União, que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área. A Petrobras é a operadora única do Campo de Libra, com 40% de participação no negócio. O Campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris. O início da produção está prevista para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. 12 a 15 plataformas devem operar no campo. Os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais. 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo. E 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Esses investimentos vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo. Isso vai confirmar que a cadeia de gás e petróleo é o segmento onde nós vamos ter mais investimentos no país ao longo dos próximos anos. Com os novos investimentos no setor, a ANP estima que a indústria naval vai continuar a todo vapor e milhares de empregos serão criados. Isso sem contar os rendimentos com a exploração. O governo recebeu esse óleo, comercializa esse óleo e o recurso decorrente dessa comercialização será depositado no fundo social. Recentemente foi aprovada uma nova lei no Congresso Nacional dizendo que metade desse recurso vai para a educação. A outra metade permanece no fundo social e o rendimento desse fundo social vai ser aplicado em desenvolvimento da educação, da saúde, combate à pobreza, infraestrutura, meio ambiente e outras áreas. Nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso novo para a educação, que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira. É muito bom que a gente tenha a transformação de uma riqueza natural que está lá no fundo do mar, numa riqueza humana, no atendimento à vida, cuidar das pessoas. Isso ajuda também o Brasil a ser mais rico. Nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento da indústria naval, da indústria de fornecedores, dos prestadores de serviços. Toda aquela indústria que gira em torno da exploração de um campo.